Muito boa tarde, meus amores! Começou essa semana com muita alegria no AcessiMTV. É, e cheio de coisas engraçadas pra contar pra vocês. Para pra pensar nessa primeira, Lady Gaga Careta. Oh, oh my God, como assim? Como assim? Para pra pensar nessa segunda. Emma Watson está de namorado novo. Oh, meu Deus! E a terceira, temos também, olha só, clipe novo de Chris Brown com participação de Justin Bieber. E não para por aí, galera, porque temos o trailer, aquele que é o definitivo de Harry Potter. E as Relíquias da Morte parte de nós. Ou seja, galera, o programa está imperdível, mas...